Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Então, eu tô aqui na frente do espelho de novo, com aquela bagunça total lá atrás, que vocês devem estar vendo, mas é assim mesmo, é normal. Há dois dias eu cortei o cabelo, então dá pra ver aí, né, que tá bem menor o cabelo do que aquele último vídeo que eu fiz aqui em frente ao espelho, tá? Mas no canal, eu não sei se esse vídeo aqui vai pro canal, mas enfim, tem alguns vídeos aí, né, que eu tô com cabelo grande, porque já estão gravados e eu vou postar no canal. Eu tirei uma foto de agora, pra gente comparar o antes e depois, de como que tava meu cabelo antes, tava bem compridão. Eu tô usando o Kit Hors, né, e aí quando fechar um mês, opa, foca, quando fechar um mês desse vídeo, eu quero fazer uma comparação do meu cabelo hoje e do meu cabelo daqui a um mês, pra ver o quanto que eu ganhei de tamanho, né, o quanto que o meu cabelo cresceu com o Kit Hors, tá? Olha eu saindo. Eu resolvi fazer essa comparação de novo, porque muita gente me pede. Então, como eu cortei o cabelo e tal, eu vou fazer essa comparação sim. Eu também acho que vai ser bem legal, tá bom? Eu vou usar só o Kit Hors, sem a loção de minoxidil. Aliás, a loção de minoxidil no cabelo eu já não uso há algumas semanas, somente nas sobrancelhas eu até fiz um vídeo que não postei ainda, mas eu vou postar. Obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.